Solta aí de novo, miliano, ensaiando de novo, dessa vez com a letra Tô na boa, tô na par, na mix Vou te pegar a bolada, vou deixar no sigilo Quer vir pra minha base? Então entrando em novo Arranhou minhas costas quando eu passei na minha tropa Fez esse suco, partiu o suco com várias tantas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Martinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, fala meu nome Vai ser, vai ser Joga pro homem Vai ser, a manguiçada tá já do lara do peito que elas gostam Sabe que a tropa só aceita, o que data que tá na moda Eu vou mais uma vez, agora quero o tempo inteiro Fala baixinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, vai ser Joga pro homem Vai ser, é na transinha, na transinha Até que agora deu certo Tá gravando aí, Raoni Tava aí pra nós espalhar pelo mundo Vou te pegar a bolada, vou te pegar a bolada, quero deixar no sigilo Quer vir pra minha base? Eu quero Então entra meu nome Vai ser, vai ser, vai ser Arranhou minhas costas quando eu passei com a bala do peito Olha aqui Ai, não sou suco, vale a nota Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Martinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, vai ser Vai lá baixinho Vai, preto Vai, preto Vai, preto Vai, preto Vai, preto Vai, preto Ai, preto Vai, preto Obrigado.